Ossana ey, Ossana ey, Ossana ey, Ossana ey, Ossana ey, Ossana ey. Ossana ey, Ossana ey, Ossana ey, Ossana ey. Vamos a ele com as flores dos figais, com os ramos de Oliveira, Com alegria e muita paz Com toda a fé Forte e bonito Solta a sua voz Ele é o Cristo, é o unificador É osana nas alturas É osana com o amor Osana, é osana 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 Ele é a alegria, é a razão do meu viver É a vida dos meus dias É o amado do sofrer Osana, é osana Osana, é osana Posição 2022 Aqui na cidade de Altaneira Garoto de beleza